Oi pessoal, nós estamos aqui na Escola João Paulo II, eu sou a professora Ana Flávia, que vou trabalhar com vocês a disciplina de tópicos especiais em educação. Essa é uma disciplina que aborda basicamente o desenvolvimento e aprendizagem das crianças pequenas, do zero aos três, quatro anos, então a gente vai trabalhar um pouquinho no sentido de ver o desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças. Vamos trabalhar as questões também do planejamento e das atividades pedagógicas, então a rotina pedagógica de uma escola para crianças pequenas, as atividades pedagógicas, como acontece, como se dá o planejamento e vamos abordar também um pouquinho da educação especial e da educação inclusiva. Então como é o acolhimento, como é o recebimento dessas crianças numa escola de educação infantil. Então eu desejo para vocês bons estudos e a gente se encontra nos polos. Legenda Adriana Zanotto